O ano de 2018 mudou a vida de muita gente na Grécia. Oficialmente, 99 pessoas morreram e centenas ficaram feridas nos fogos de 23 de julho em Mati. Para quem viveu o pesadelo e sobreviveu, não é fácil esquecer o inferno do incêndio do último verão. Kali Anagnosto vivia no Dubai e estava de férias em Mati com o filho. Ambos escaparam às chamas por um tris. Da janela vi que as chamas vinham em direção à casa. Saímos em pânico e corremos através de um fumo espesso. Não víamos nada. Depois só me lembro de estar numas pedras. Havia gritos e choros. Algumas pessoas atiraram-se para o mar, apesar das pedras enormes. Havia crianças, sentíamos mal e não sabíamos o que ia acontecer a seguir. Kali Anagnosto não esqueceu o que viveu, sente-se zangada e magoada e quer abandonar o país o mais depressa possível. Estou aborrecida porque ainda tenho de ficar aqui mais dois anos para acabar o tratamento. Este país magoou-me muito. Se as pessoas continuam a viver assim, sem mudarem a mentalidade, não quero ficar neste país. Já passou muito tempo e ninguém pediu desculpas. Meses após a tragédia e mate, o rastro de destruição, deixado pelos incêndios, continua bem visível. As pessoas continuam à espera das decisões do governo para poderem reconstruir as casas. Após um longo período de espera, nas últimas semanas, as autoridades começaram a demolir as casas que não podem ser recuperadas. Vassilis Canelopoulos assistiu à demolição da casa onde a família viveu 15 anos. Os residentes estão à espera da autorização para começarem a reparar as casas que podem ser reparadas ou para reconstruírem as que foram destruídas. Até agora o Estado não fez nada, as pessoas estão cansadas de esperar. Algumas foram realojadas em campos, outras estão em casa de amigos. Muitas não vivem em boas condições. Não sentimos que o Estado está próximo de nós, é um desastre natural e o Estado esteve ausente. A população espera que a Justiça possa apurar responsabilidades e condenar os criminosos. Para os sobreviventes em Mati, o tempo parou a 23 de julho. Nesse dia, todas as pessoas perderam algo ou alguém. Quatro meses depois, as pessoas dizem-se revoltadas porque houve muitas promessas, mas poucas ações e avisam que não vão ficar caladas muito tempo. Que eles não vão ficar caladas mais tempo. Féi D'Ulgeri, Mati, Euronews.